Mudar o tema do meu canal vai aumentar os meus ganhos? Comentar com a conta do meu canal quais as consequências? Por que todo dia os seus ganhos no YouTube diminuem? Hoje eu vou responder essas três perguntas e se alguma delas te interessou, já assina a chamada clicando no like aqui embaixo e vem comigo. Primeira pergunta então é do Sou Invisível Oficial. Meu canal é de entretenimento, se eu mudar para educativo eu vou ganhar mais no Edsens? E aqui são duas coisas que devem ser levadas em consideração. A primeira delas é mudar o tema do seu canal, que é uma coisa muito perigosa. Porque todo mundo que já se inscreveu, toda audiência que você já formou, que está inscrita no seu canal, se inscreveu por causa do conteúdo que você produz hoje. Então se você troca de conteúdo agora com o seu canal já rodando, as chances de acontecer uma desinscrição em massa é grande. É a mesma coisa que eu aqui estou fazendo um canal de culinária. Bolo de cenoura. Então imagina só, todo mundo que se inscreveu no meu canal é porque tem interesse em aprender a cozinhar, gosta de me ver cozinhando, não sei, alguma coisa relacionada à culinária. A partir de hoje eu começo a produzir vídeos de crossfit. Tem muita gente que não sabe nem o que é crossfit. Aí eu te digo, imagina só, essas pessoas que se inscreveram por causa de um canal de culinária, que esperam receber vídeos de culinária, começam a receber vídeos de crossfit. Qual a chance desse cara que está recebendo esses dois estilos de vídeos, continuar inscrito no seu canal? Então é um perigo mexer em tema de canal depois que ele já está rodando. E o segundo ponto, que é sobre a monetização, se vai aumentar os ganhos ou não, eu tenho um exemplo muito prático para te explicar o AdSense e como funciona a CPM e por que alguns temas ganham mais dinheiro que outros e daí por diante e por que não vale a pena fazer isso, certo? Primeira coisa, vamos supor que a gente está na época de Natal. O meu canal de culinária provavelmente vai estar ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque Natal, vamos supor que as marcas aí, sadia, sei lá qual outra marca de comida que tem. Não sei. Marcas de comida estão em peso investindo em anúncios por causa da ceia de Natal, por causa do peru de Natal e eles querem vender mais no Natal. Então existe o esforço de marketing maior. Então o investimento em anúncios no AdSense muito provavelmente são mais altos. Ou seja, em dezembro, novembro, dezembro, provavelmente o meu canal de culinária vai estar bombando e gerando mais lucros. Porém, entra janeiro. Janeiro, tudo cai. E não só para a culinária, mas como vários. Então assim, não dá para a gente ficar pulando de galho em galho em conteúdo para ganhar mais por causa do AdSense. Tem uma coisa que eu tenho até uma playlist só disso aqui no canal, é não apoie a sua carreira, os seus lucros no YouTube, a sua carreira no YouTube, somente no AdSense. O AdSense é muito volátil e o que você ganha por fora? Tem mais dezenas de formas de você lucrar com o seu canal. Eu já listei várias. Vou deixar aqui no card a playlist de como transformar o seu canal no seu negócio sem depender do AdSense. Vai lá conferir e cuidado com esse negócio de mudar o tema do canal, principalmente levando em consideração o AdSense. Não vale a pena. A segunda pergunta então é do Silas Freitas. Gostaria de saber uma coisa. Tenho duas contas no YouTube. Uma pessoal onde uso para tudo e uma do canal que é exclusiva para postar vídeo. Se eu começar a usar a conta do canal para interagir em vídeos dos outros e me inscrever, pode gerar curiosidade para eles visitarem o meu canal? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu sempre quis falar disso e eu nunca entendi na real. por que que isso acontece? Mas eu vejo vários comentários aqui mesmo na escola para youtubers quando eu estou lendo os comentários e respondendo. Eu vejo a pessoa fazer uma pergunta sensacional. Eu até tenho vontade de clicar para ver o canal da pessoa, mas aí no final da pergunta dela está escrito assim esse não é o canal que posto vídeos. Esse não é meu canal oficial. Essa é a minha conta pessoal. Não faz o menor sentido para mim. Por que esconder que tem uma pessoa por trás desse canal que tem os seus gostos, que também assiste vídeos, que também é uma pessoa de verdade. Então, obviamente que sim, você comentar com o seu canal, óbvio que pode gerar interesse de outras pessoas conhecerem o seu canal e daí por diante. Mas que fique claro, se você está pensando em usar a sua conta do seu canal como uma estratégia para ganhar novos inscritos, toma cuidado. Lembra que fazer mendigagem nos comentários, ou seja, sair aí nos vídeos dos outros, pedindo para se inscrever, deixar like, conhecer canal, isso é contra as políticas do YouTube. Então, assim, em qualquer hora, isso pode dar problema para você. Então, seja honesto. Faz um comentário naquele vídeo, naquele canal que você gosta. Seja honesto nesse comentário. Dá a sua opinião sobre isso. Algo que agregue aquele vídeo, entendeu? E aí as pessoas que se sentirem interessadas, que gostarem da sua opinião, concordarem ou discordarem, podem se sentir atraídas a conhecer o seu canal. Mas não use isso de má fé só para fazer spam no comentário dos outros, porque é errado. Não pode. A próxima pergunta é do categoria APK. Por que todo dia minha receita diminui? Receita é os ganhos do YouTube. Minha receita diminui. Isso é normal? Há três dias eu estava com 200 dólares, no dia seguinte, 195 dólares, no dia seguinte, 188 dólares. Daí ele aumenta com o lucro dos vídeos, mas continua diminuindo. Explica isso. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é, para eu te dar uma resposta certeira, perfeita, sem ver o seu Analytics, o que aconteceu realmente, é difícil. Mas eu tenho uma teoria, porque assim, eu já vi vários criadores passando por isso, e com essa dúvida, e geralmente é uma coisa muito simples. Quando a gente clica lá no Analytics, e a gente abre ele, é uma coisa que a gente esquece, é que ele mostra todos os dados ali, por uma data. Então, quando a gente abre, o seu, provavelmente, ele pode estar ali configurado, para aparecer os últimos 28 dias, ou o último mês, esse mês, os últimos 90 dias, esse trimestre, ou o trimestre anterior. Ou seja, sempre ele está pegando de uma data X, até uma data Y. Ou seja, todo dia que você abrir diferente, ele vai desconsiderar um dia da data X, e considerar a última data que entrou. Portanto, nunca vai ser igual, nunca vai só somar, porque ele está perdendo da data que iniciou a contagem. Então, esse pode ser o motivo. E assim, eu sei que tem várias perguntas, que você mesmo aí, criador, pode ter, que é muito difícil conseguir uma resposta, por ser muito específico, e muito pessoal do seu canal. E por esse exato motivo, que eu criei o grupo privado, do Escola para Youtubers. Lá, diariamente, vários criadores, estão postando suas dúvidas pessoais, do que está acontecendo no canal. Caí, o que aconteceu aqui? E tira um print do Analytics, e manda para a gente. E assim, está tendo muita troca de experiência, com outros criadores, e eu, e a minha equipe do Escola para Youtubers, estamos correndo atrás, o máximo possível, para conseguir uma resposta, para essas coisas que estão acontecendo, para problemas, para bugs, e etc. Então, se você tiver interesse, em conhecer o nosso grupo, saber como é que funciona, e como faz, para participar, acessa aí, escolaparayoutubers.com.br, barra aula 1, e vê lá, se te interessar, entra, tem um período de garantia, de 7 dias, então, tipo assim, ai Kaique, não gostei, não tem problema, pede o dinheiro de volta, e dane-se, entendeu? Não tem problema nenhum. O que interessa, é que lá, eu só quero gente, que realmente, queira crescer, e levar o YouTube a sério. Mas, se você tiver interesse, acessa aí, e se você tem uma pergunta, que quer que eu responda, aqui em vídeo, vamos fazer, igual a gente fez no último vídeo, que foi o maior sucesso, que é o seguinte, eu acabei de postar, uma foto no Instagram, o link dela, está no primeiro comentário destacado, basta você clicar no link, e mandar a sua pergunta, que com certeza, eu vou ler, e se ela for relevante, para mais criadores, sem dúvida, que eu vou trazer, para responder aqui, e claro, não esquece de compartilhar, esse vídeo, porque eu tenho certeza, que você conhece, mais algum YouTuber, mais algum criador, de conteúdo, que pode se beneficiar, dessas dicas, que eu dei hoje, a gente se verá, na nossa próxima aula, e tchau! Tchau!